Boa noite, senhoras e cenouras. Então vamos lá. Estou fazendo aqui um estudo comparativo do salário mínimo em todos os países da América do Sul. Para comparar com o salário mínimo no Brasil, que são R$ 1.045,00, vão dar aproximadamente R$ 200,00 com o dólar de hoje, a R$ 5,22. Levamos que o dólar varia, varia, varia. Teve dia que ele estava R$ 5,80, tem dia que ele está R$ 5,50. Peguei os dados de hoje, o fechamento estava R$ 5,22. Então você divide isso daí, os R$ 1.045 do salário mínimo brasileiro vão dar aproximadamente R$ 200,00. Então vamos acompanhar com o salário mínimo no resto dos países da América do Sul. Vamos fazer esse comparativo comigo, aqui com o canal do Nil. para você ficar esperto. Vamos lá, então. Na Argentina, o salário mínimo atual são R$ 125,00. É mais baixo que no Brasil, olha só. A Argentina, os argentinos que estão com o governo de esquerda, estão com o salário mínimo mais baixo que a gente. Então vamos lá. Colômbia tem salário maior ou menor que o Brasil, né? O Brasil é um país tão rico. A Colômbia tem um salário mínimo de R$ 242,00. Tem um salário bem maior que o brasileiro, que tem R$ 200,00 de salário mínimo. Se o custo de vida na Colômbia é mais barato do que aqui, então eles têm uma qualidade de vida bem melhor que a do brasileiro. Peru. O Peru são R$ 281,00 o salário mínimo peruano. Também tem R$ 81,00 a mais do que o salário mínimo brasileiro. Também eles têm um custo de vida menos elevado do que o custo de vida brasileiro. O Peru e Bolívia tem os programas queijo para Bolívia, queijo para o Peru, que o governo compra o queijo para vender mais barato para a população. Então ele tem esse tipo de vantagem. Vamos lá. Bolívia. Bolívia, cara, está com um salário melhor que a Argentina, Brasil, Colômbia e Peru. Olha só os bolivianos, hein? Olha o que as minas daquela bateria de lítio lá, que o Elon Musk gosta. Tanto é que ele deu golpe no governo da Bolívia, né? Vamos lá. R$ 306,00. Aí vemos ao Paraguai, cara. Paraguai é uma potência na América do Sul. Paraguai tem um salário mínimo de R$ 341,00. Ninguém trabalha no Paraguai por menos de R$ 341,00. Olha só. Aí a gente chega aqui ao Equador, cara. O Equador tem uma qualidade de vida maravilhosa. Já está mais perto dos Estados Unidos, né? Mais civilizado. R$ 394,00. O salário mínimo no Equador. Então vamos lá. Você vai ser servente de pedreiro no Equador, você vai ganhar R$ 394,00, que é quase o dobro. Do salário mínimo no Brasil, que são R$ 200,00, tá? Isso lembrando que a gente tem o melhor ministro da economia do mundo, que já afundou o Chile, né? Então vamos lá. O menor ministro da economia do mundo, que já afundou o Chile, Paulo Guedes, que agora inventou a CPMF eletrônica. O imposto sobre transação eletrônica, que vai comer 0,02%, sendo que na poupança por ano você tem lucro de 0,01. Então, puxa, muito justo esse imposto. Muito legal. O governo brasileiro, fantástico. Então vamos lá. Equador, R$ 394.00. Então vamos lá. Vamos para o Uruguai. Uruguai, cara, R$ 416.00. O paizinho desse tamanhinho, do tamanho do Rio Grande do Sul, tá? Com o salário mínimo de R$ 416.00. No Brasil, o país super rico, o país grande, o país pentacampeão, a gente tem o salário mínimo de R$ 200.00. No Uruguai, o servente de pedreiro lá ganha R$ 416.00. Ganha o dobro, mais R$ 16.00, em comparação com o trabalhador brasileiro. Se você é brasileiro e não está sentindo um trouxa agora, acho que você deveria pegar e assistir meu vídeo com o nariz vermelho de palhaço no nariz. Vamos lá. Aí chegamos ao Chile. Chile é a grande Suíça brasileira. O salário mínimo do Chile humilha o salário mínimo do brasileiro. Lembrando que o Paulo Guedes já foi lá e já fundou o Chile. Então vamos lá. Salário mínimo chileno, afundado por Paulo Guedes. Mesmo depois de Guedes passar lá o melhor ministro da economia do mundo. R$ 490.00 de salário mínimo. E vocês ainda acham que a nossa economia está legal? Vocês ainda acham que a gente tem o melhor ministro da economia do mundo? Questione esse ministro da economia. Questione a eficiência dele. Ah, coronavírus, porra. O cara está aí, com o ministro da economia. A única coisa decente que ele poderia fazer pelo povo brasileiro era aumentar. O salário, melhorar o salário. E isso ele não faz. Um monte de coisa que o povo brasileiro consome o preço é em dólar. E o dólar está R$ 5,22. Lembra? Quando o governo Temer acabou, o preço do dólar? Você não lembra, né? Mas o Niu vai te lembrar. R$ 3,43. Por aí. Agora são R$ 5,22. Lembrando que o preço do trigo é em dólar. O preço das peças dos automóveis é em dólar. Então não adianta você falar. Ai, o dólar não me afeta. Se você acha isso, você é um grandissíssimo burro.